E fala galera, você está no canal Gameplay M2, e galera mais uma sexta-feira, hoje dia 4 de dezembro, tá certo? A gente vai encontrar aqui o show, tá? Hoje galera, nessa semana ele tá no Arrecife, tá certo? Então, vamos aqui ver onde é que ele tá no Arrecife, tá? E ver o que ele trouxe aqui. Olha, ele tá bem aqui embaixo, galera. É, às vezes galera, pode dar uma bugadazinha, viu? Pode aparecer uma... Pode tá fechado, alguma coisa assim, é sempre você volta pra Orbita e entra, tá certo? Que tá bugando demais, porque você sabe, né? Destiny nunca buga, né? Pode ver que essa galera não tá conseguindo entrar, olha aí, ó. Bugou bonito pra essa galera. Então vamos ver aqui o que é que o Shu tá trazendo, tá certo? Asas da Ruína Munição pesada aparece com mais frequência, contém mais bala em cada aparição Maior velocidade de recarga com metralhadoras e aumento da distância de arremesso de granada Isso aqui é pra Titã Pra Caçador Anexo dos propulsores celeste Telegodisciplina bacana Chance de criar Orbis em baixas com armas pesadas Com a super cheia, Orbis podem conceder munição especial Olha, bacana esse aqui Ganha super energia adicional em baixas com granada Energia corpo a corpo adicional ao coletar Orbis Esse aqui é o de Arcano Uma vez por vida, sua super carrega rápido enquanto os companheiros estão mortos Chance de aparecer com o escudo protetor Olha, esse aqui é bacana Ganha super energia adicional em baixo com granada O escudo começa a recuperar-se imediatamente após a coleta de um Orb Muito bom O Telesto, galera, o Telesto Esse estresse daqui é muito massa, viu Se você tiver umas moedas sobrando aí Isso aqui Destrói isso aqui em PVP, viu Aqui Engrama clássico e tal Como sempre, três de ouros Já comprei aqui, já fiz minhas comprinhas E então é isso Deixa eu comprar essas porra aqui pra completar logo Minhas moedas estranhas Então é isso, pessoal Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever E esse foi mais um vídeo do Shur Tá certo? Um abraço, galera Falou!